E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda edição, na verdade, segunda edição nesse formato do Jobim Talks. Hoje aqui contando com a presença dos nossos sócios, Marcos Miguez e Tatiana Nicoletti. Para a gente bater um papo aqui, antes eu quero pedir para vocês seguirem a Jobim nas redes sociais, arroba Jobim Investimentos no Instagram, LinkedIn Jobim Investimentos, o nosso canal no YouTube. Afinal de contas, a gente não está produzindo conteúdo à toa, a gente quer tornar isso público, a gente quer gerar engajamento, é muito importante que vocês compartilhem conosco aqui as suas experiências, as ideias de conteúdo, enfim, e que nos sigam. Porque o nosso objetivo aqui não é... a gente não ter a pretensão de ensinar nada a ninguém. A gente quer criar um debate, criar uma conversa, um bate-papo em cima de temas que são relevantes e pertinentes. Mercado financeiro, comportamento e outras coisas que possam surgir. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. E aí, Tati? Tudo certo. Está calma? Calmíssima. Calma. Nasci calma. Eu estou calmo por causa do almoço. Depois do almoço, dá um soninho, assim, né? Acho que o próximo a gente tem que fazer de noite com vinhozinho, né? Seguir o modelo dos podcasts aí. Pessoal bebe, come, ninguém fala nada, né? Honesto, né? Então, gente, obrigado pela presença de vocês aqui. O que a gente... assim, acho legal a gente trazer o Marcos e a Tati aqui, porque quando a gente vai falar dessa atividade de assessoria de investimentos, que é uma atividade recente, de certa forma, né? No Brasil, recente. No Brasil, recente. Nos Estados Unidos, bastante. O mercado de advisory lá é enorme, muito grande. Então, a gente... Por mais que a gente já tenha aí uns 15 anos que essa função existe, ou algo próximo, estou com os números exatos aqui, a gente vê um amadurecimento desse mercado nos últimos 3, 4 anos, né? Um encaminhamento de diversas pautas, de diversas... O amadurecimento da atividade, da legislação... Mudou muito, né, João? Mudou. Eu coletava ordens, né? Assim, e parou de ser o coletor de ordem do cliente para ser o assessor do cliente. É uma atividade que vai se encaminhando mais para comparar com o que é nos Estados Unidos hoje, ainda muito atrás, de advisory mesmo. Por mais que ainda existam algumas... Alguns entraves legais ali, algumas coisas, mas acho que é um caminho muito de tijolos amarelos, né? Muito próspero, né? E eu acho legal ter vocês aqui porque... É, é óbvio, vocês vão falar de vocês de forma livre. O Marcos, os dois são os nossos sócios aqui, mas o Marcos está com a gente desde o início da atividade. É um cara que saiu sem vícios, sem ranços, digamos assim. Começou a sua atividade profissional nessa atividade que é recente. Em contrapartida, Tati, com bastante estrada no mercado financeiro, mas com a sua carreira, né, Tati? Muito feita em bancos. E é legal a gente criar um paralelo, criar um debate, assim, como é que é essa... Que diferenças, dificuldades... Como é começar do zero? Como é começar já sabendo alguma coisa, mas tendo que transformar esse conhecimento, esvaziar o pote? Como é que foi isso aí nesse início de vocês? Quer começar, Tati? Posso começar? Eu trabalhei no mercado bancário durante 12 anos, né? Em 2018, início de 2018, eu decidi sair, por inúmeros motivos. E eu tinha acabado de tirar minha certificação de planejadora financeira. E, enfim, cheguei na Jobim, que tinha esse propósito, tinha essa metodologia, e eu vi ali uma oportunidade de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido na teoria, né? Fiquei encantada com aquilo e... Larguei tudo pra trás e atravessei a rua, literalmente, pra trabalhar lá no escritório. Literalmente, né? Literalmente. Tava do outro lado da rua. É. Eu comecei numa ponta de uma rua, depois eu fui pra outra ponta da mesma rua, e depois eu atravessei a rua. E assim estou, há 16 anos, em Ipanema, no mesmo quarteirão. Né? Então... Fazendo a mesma coisa, mas de forma diferente, distinta? Diferente. Eu diria que nos últimos cinco anos, é bem diferente. E pegando o gancho com o que você falou, é justamente isso. Na verdade, a gente sai de uma posição de execução, né? De coisas que a gente precisa ofertar, alinhar nessas estratégias de banco, e a gente passa a ter uma posição de orientador, né? E através do planejamento financeiro, você tem uma abrangência muito maior, né? Porque você não trabalha só a parte de gestão de patrimônio, né? Só a parte de investimentos. Você tem a oportunidade de explorar outras coisas, né? Outras coisas que tangem a vida financeira do cliente. E isso é bem legal, porque aí, de fato, você está fazendo leitura da vida do cliente, você está trazendo alternativas, e juntos a gente escolhe um caminho a seguir, né? Então, é uma tomada de decisão em conjunto. É claro que a opinião do cliente e o que ele quer vai ser sempre soberano, mas a gente tem o nosso papel de explicar cada impacto da tomada de decisão dele, né? Então, é um modelo bem diferente. No que tange a investimento, algumas coisas, está no mercado, né? Essas coisas a gente aprende, né? É uma coisa conceitual de produto e de falência. O modelo de produto é muito parecido, mas o macro, né? A estrutura macro, ela é bem diferente. Tati, fala, fala. A Tati falou muito da relação com o cliente. Como é que é a relação, a diferença da relação que era com o banco e a diferença de uma estrutura como a nossa, independente? É, uma estrutura independente, você tem a oportunidade de conhecer melhor o seu cliente, porque você tem, geralmente, uma base de clientes menor, né? No banco, era difícil isso, assim. Por mais que a gente quisesse, a gente não tinha tempo, porque, geralmente, as carteiras, elas são muito cheias, tem muitos clientes e não tem só isso para fazer dentro de uma instituição bancária. O que são muitos clientes? A gente está falando... No alta renda, né? No alta renda, né? No alta renda, eu comecei com 200, depois fui para 300, e depois gerente saía e dividia a carteira. Quando eu saí de lá, eu tinha mais ou menos uns 500 clientes na carteira. E aí, por mais que você tenha ali a boa vontade e queira fazer, você não consegue por conta da estrutura, né? Então, são modelos muito diferentes. Então, eu tenho exemplos hoje de clientes que vieram comigo do banco e que hoje eu sei muito mais da vida dele, eu me envolvo muito mais na vida dele, e a gente conversa ali entre todas as outras coisas que a gente não tinha tempo de falar dentro da instituição bancária. E hoje eu vejo que a assessoria que eu dou para ele, ela é muito mais completa que a assessoria que eu conseguia dar ali dentro do banco. E isso é diretamente ligado a tempo que você tem para dedicar esse cliente ou fatores, assim, sei lá, extracampo? Você tem uma diretriz do banco que te impede ou que te dificulta em fazer isso? Existem inúmeros fatores aí. Eu diria que tempo é um deles. Eu diria também que certas, vamos dizer, entre aspas ali, campanhas, produtos, enfim. É, objetivos que o banco passa ali. Objetivos, metas. Então, assim, você está dentro de uma estrutura onde o seu chefe é o banco, né? Então, se você não segue as diretrizes do banco, se você não atinge os objetivos que estão ali para você atingir, em um determinado momento, o banco te desliga. Então, não tem como não haver um certo conflito de interesses dentro dessa estrutura. Eu falo conflito de interesse, assim, eu acho que o conflito de interesse vai existir em qualquer lugar, em todos os lugares. É, exatamente. Mas uma estrutura como agente autônomo, você... É a sua imagem que vale, né? É você ali na frente do cliente. É o que você fala, é o que você se compromete com ele. Não existem objetivos, metas a serem cumpridas. Existem. Hoje, o objetivo é, na verdade, atender bem o cliente. É o cliente se sentir satisfeito. Porque o chefe é o cliente, né, Tati? Exatamente. Então, assim, o que eu tenho de mais importante hoje são os meus clientes. Porque são eles que me sustentam, né? Então, eu quero cuidar muito bem deles. E eu quero ter um relacionamento bem longevo com eles. Com ele, com os filhos dele, com os netos deles. E assim vai, né? Então, dentro dessa estrutura, você naturalmente, você consegue prestar, eu acredito. Hoje eu acho que eu presto, eu tenho certeza disso, que eu presto um atendimento muito mais assertivo e muito mais adequado do que dentro da instituição bancária. Pela estrutura. E assim, mas você acha que, por exemplo, você pode falar um pouco da tua cabeça na época e tentar transportar isso para os que estão em banco e fazem esse tipo de movimento. Qual é o maior ponto de interrogação que está na cabeça dessas pessoas? É, putz, eu vou sair de uma estrutura de estabilidade, de CLT, ou vou tomar um risco que... Se você tem uma carreira estabelecida, se você confia no teu trabalho, o gap aí de tomada de decisão, ele tem que ser menor. Mas o que é que paira na cabeça dessas pessoas para, às vezes, elas... E que pairou na sua também, né? Com certeza. Óbvio que não é a ciência exata aqui, né? É, é... Primeira dúvida é... E na época que eu entrei era um mercado diferente, né? Então, diferente do que hoje em dia. Mas naquela época, o que eu pensei? Nossa, eu tenho o meu salário, eu tenho o meu décimo terceiro, eu tenho férias remuneradas, eu vou sair de um lugar ganhando X para ganhar zero. Porque na minha época foi assim, foi no amor mesmo, foi ganhando zero, né? Então, eu sabia que eu ia passar o meu início de carreira, da minha nova carreira, tentando construir algo. E eu não teria renda, praticamente. E aí, a pergunta que eu me fazia era... Como eu estou capitalizada, né? Então, quais são os meus custos fixos? Quanto tempo o meu dinheiro vai dar? Quanto tempo eu tenho para eu conseguir... é... gerar receita, né? Para eu pagar minhas contas sem ter que... sem ter que mexer nos meus investimentos. E isso é... Isso é muito importante. Porque a partir do momento que você toma essa decisão, você precisa ter um orçamento enxuto, você precisa ter uma reserva, né? que te traga a tranquilidade para que você possa exercer novas funções, né? Aprender coisas novas e atender o cliente também da melhor forma possível, né? Não colocando os pés na frente dos bois, né? Carro na frente dos bois. Carro na frente dos bois. Carro na frente dos bois. Ah, eu gosto de usar o pé. É, porque não tem mais carro. Então, eu gosto muito do pé. Saciar, saciar. Então, a questão financeira, ela é um ponto muito importante e se de fato a pessoa não tiver fôlego financeiro, dificilmente ela vai conseguir ali passar a arrebentação. Ela precisa de um fôlego financeiro para isso. Hoje o mercado é um pouco diferente, né? Mas há cinco anos atrás era no amor mesmo. Na cabeça, é muito bom o que você contou aí, mas é legal ter essa visão de quem veio, de quem já era experienciada, que já tinha algumas... O copo nem tão... Um copo mais cheio do que alguém que começou nessa função. Essa transição, para quem está do zero, é mais fácil, né, Miguel? Assim, é mais uma construção do que uma transformação, né? Isso, acho que por muitos aspectos é assim. Eu não tive os desafios que a Tati teve, né? Os meus desafios eram... Primeiro, ter clientes, né? Eu saí da faculdade direto, né? Eu fiz lá economia e sempre gostei muito de mercado, mas sempre gostei muito de gente também. Então, acho que o que a gente faz é ali um meio do caminho, né? Entre a tecnicidade do mercado e a sociabilidade de você lidar com clientes, né? Eu diria que é mais relacional o nosso trabalho. Não, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que até pela forma com a qual... A gente fideliza os negócios e trata os clientes, é um play muito mais de pessoas. Agora, assim, o que foi favorável? Eu, na época, recém saindo da faculdade, eu ainda não tinha custos fixos relevantes, não tinha despesas, então... Era um risco muito baixo. Se eu não tivesse uma renda zero, se eu tivesse uma renda alta, baixa, para mim, a minha vida seria igual. O teu trade-off era bem menor. Era muito menor, né? Assim, eu estava começando a vida, assim, ainda não tinha... Morava sozinho, enfim. Era uma vida que foi tranquilo. Nesse sentido, foi tranquilo tomar esse risco. Agora, onde foi mais difícil, assim, a Tati ficou muito tempo em banco. Então, ela conseguiu trazer clientes. Ela já tinha, assim, um relacionamento prévio. Ela já tinha aonde começar a ir atrás, né? Já tinha um aquário. É, já tinha um aquário para pescar, né? Por mais que não seja uma certeza. No entanto, uma necessidade alta, né? Uma necessidade alta, mas quem atacar. Eu tinha uma necessidade baixa e não tinha quem atacar. Então, eu acho que só um dilema diferente, um desafio muito grande que houve na época, assim, e eu acho que isso foi, de certa maneira, superado, era uma questão de imagem mesmo, assim, né? Você termina a faculdade e todo mundo quer aquela coisa glamurosa de ir para gestora de recurso, de virar gestor de fundo multimercado, de ir para banco. Então, quando isso lá em 2015, né? Quando a gente se conheceu, quando conhecia o Raul, assim, você, ah, vou virar assessor, agente autônomo. Você tente a seguir um padrão. É, então, assim, para você ter ideia... Qualquer movimento que envolva mais risco, ele se torna um movimento que não é natural. É, assim, era um negócio até estigmatizado, como um trabalho, pô, isso aí, você estudou para caramba, você vai fazer isso aí, isso aí não serve para nada. Enfim, e tanto é que dos meus, dos semestres lá próximos, ao que eu me formei, ninguém. Hoje, muitos, depois de um tempo, enveredaram para o nosso mercado. Mas lá atrás, assim... Conforme tudo vai acontecer. É, conforme... Deixa eu ver o que vai ter ali. É, mas... Opa, também quero fazer parte aqui. Agora tá legal. Quero participar, tá legal. Agora que tá legal, eu quero ir. Mas lá atrás, assim, foi um risco que eu tomei. Justamente muito pelo que a Tati falou, pela forma que Raul, João Paulo, que estão lá desde sempre, pensam, idealizaram, assim, junto com o Bremen Campo e com o André, o negócio, né? A forma de lidar, o relacional e tudo isso. Falei, cara, é isso aí. Assim, a forma de fazer isso dar certo. Falei, não sei se vai dar certo, mas se tem uma forma que vai dar certo comigo é essa. Aí falei, vamos embora. E deu. Graças a Deus, deu tudo certo. O cavalo que chega cedo vai pegar a linha. Já desigitado. E uma coisa que eu vejo muito ainda acontecer, óbvio que a gente tá falando de um cenário de sete anos atrás, né? E o mercado vem se amadurecendo, o mercado vem se aquecendo, o mercado vem mostrando força, vem mostrando potencial. Até ressignificando. Ressignificando a atividade. O glamour hoje tá em quem tem o cliente. Tá em quem tem os relacionamentos. Exatamente, exatamente. Isso já era um conceito muito claro nos private bankings, nos muito familiares. E quando você vai lá fora, você vê os grandes players assim, o maior valor dentro de um profissional é o quanto de cliente ele carrega, o quanto de relacionamento ele carrega. E uma coisa que é um comportamento muito observado, principalmente em entrevistas que a gente faz, em pessoas que fazem essa mudança, nem tão os que estão construindo, mas os que estão transformando na linha da Tati. Com esse mercado aquecido, naturalmente, essa ressignificação que você falou, mais a gente vem procurando. Só que essas pessoas que estão fazendo essa transição, elas têm, às vezes, uma mentalidade um pouco errática. Por que eu digo isso? É muito comum no mercado bancário, não é, Tati? O cara, sei lá, no Brasil você tem 4, 5 players relevantes ali, cada vez menos em termos de bancos de varejo, bancos comerciais, vamos chamar assim. Então, era muito comum esse cara pular de galho em galho. Ele trabalha 5 anos aqui, 3 anos aqui, aí vai para o Itaú, Bradesco, Santander, Safra, tinha o Citibank, etc. Ótimas escolas, ótimas instituições. Então, eu vejo muita gente tentando surfar esse mercado aquecido, por isso que eu digo que é errático, pensando, eu estou fazendo a transição de mais uma instituição, e não é. A gente costuma dizer para quem está chegando que isso aqui não é uma mudança de emprego, não é uma mudança de instituição, é uma mudança de vida, de como você encara e como você ressignifica a tua atuação profissional, por mais que seja mercado financeiro. Eu acho que o ponto focal principal é o seguinte, você tira a centralidade da instituição, pelo menos como a gente pensa aqui, você tira a centralidade da instituição e traz a centralidade para o profissional, para você. E aí, na hora que você vai abordar aqueles clientes que você fala, meu cliente no banco há cinco, seis anos, não necessariamente esse cara vem, porque ele ainda tem uma imagem tua relacionada à instituição. Ele é mais cliente da instituição do que da Tati, do que do bancário. Então, essa virada de chave, ela se dá quando você começa a entender isso e transformar, trazer a centralidade desse relacionamento para a tua figura. médico de família, a gente fala muito, eu serei o teu responsável para a tua vida financeira, o ponto focal da tua vida financeira é para qualquer assunto. E eu acho que isso ainda é uma dificuldade muito grande nas pessoas. A gente, né, Tati? Isso é uma construção que a gente faz ao longo do tempo, né? Ser a referência do cliente, né? Para tudo. Será que eu devo comprar um imóvel? Ou não? Eu deixo meu dinheiro investido e alugo um imóvel? Será que eu financio um carro? Será que eu faço essa viagem? Será que eu posso fazer essa viagem? Quando você está nesse patamar onde o cliente te liga para te pedir a sua opinião, você, o relacionamento, ele é pleno. Você conseguiu ter esse objetivo inicial, né? Que é ser a referência do cliente. Você conseguiu o seu objetivo, só que aí não termina por aí. Você precisa fomentar para que isso seja eterno, né? Você não pode simplesmente, cheguei aqui, agora tenho um relacionamento total e esquece. Não, isso aí é para a vida, né? E aí o grande desafio é esse, é fazer, se colocar numa posição de ser referência para os clientes. Eles precisam perceber isso, né? E aí a gente vai fazendo isso no dia a dia de acordo com as necessidades, de acordo com o perfil de cada cliente, né? E a gente, isso não acontece da noite para o dia. É uma fase de transformação, mesmo, né? Não é da noite para o dia que, olha, agora eu estou trabalhando aqui, agora eu faço isso e você tem que me procurar para isso agora. Isso não acontece, né? E quanto mais você vivencia, quanto mais você entende isso, a mudança é mais em você. Eu entendi que é isso, mais fácil fica para esse cliente entender. Sem dúvida. Porque senão a gente tenta, a gente tende a ir para o lugar comum da coisa, né? É mais fácil, né? É mais fácil. Há 12 anos em banco, então, hum, está complicado, deixa eu voltar para o discurso antigo que eu tinha dele aqui. E aí você não constrói a referência, a relevância necessária com esse relacionamento. Isso é muito observado, né? É, até porque o cliente, ele tem que te perceber de uma forma diferente também. Isso leva tempo para ele. Porque você atendia a ele dentro de uma instituição bancária. Fazendo o X. Você muda. E agora você faz Y. Só que você precisa tangibilizar isso para o cliente, que você faz Y. E você faz isso no dia a dia, né? Na sua rotina com ele. Ele não consegue perceber isso de primeira, né? Então, eu acho que é uma construção de relacionamento ali, né? E realmente, tem que partir de si, né? O que eu quero, né? É essa a forma que eu vou atender? É isso que eu quero para mim? É isso que eu quero para os meus clientes? E aí, você segue o caminho e vai. Porque se você não tiver foco no que você quer, qualquer coisa que venha aleatória na sua trajetória, você desvia fácil, né? Então, eu estou aqui, mas aparece uma oportunidade interessante ali. Talvez possa ser melhor para mim financeiramente. E aí, você no momento de dificuldade da atividade, você... está mais fácil ali, né? O nosso cérebro busca o mais fácil o tempo todo. É fisiológico isso. Esvaziar o copo é fundamental, eu acho, para quem veio de muito tempo de banco, né? Para que você consiga se construir de outra forma. E esse cliente, de certa forma, uma alta renda, né? Eu vou dar uns números aqui da Ambima. Eu posso estar errando um pouco para cima, um pouco para baixo, né? O Raul puxar minha orelha aqui porque a gente construiu isso lá para o nosso projeto, nosso plano. A gente está falando do mercado de alta renda e private, de ativos sob custódia, de mais ou menos 4 trilhões de reais. Se a gente for excluir o private banking, a gente está falando aí, vamos botar a fatia do private acima de 10 milhões de reais. A gente está falando de um mercado de 3 tri aproximadamente, 2,9. E quem é esse cara de alta renda? Eu posso categorizá-lo ali como simplesmente um cliente a partir de 1 milhão de reais, de 1 a 10 milhões, mas eu vou ser mais permissivo. É o cara, às vezes, que está em... atividades que... um cara que tem capital intelectual, tem rede, está no início, é um médico, um advogado, um engenheiro, um dentista, que ele talvez não tenha musculatura financeira ainda, mas ele está construindo e ele vai chegar nesse hall muito facilmente. Então, esse mercado de alta renda, ele não tem ainda a força, a musculatura, como eu falei, para estar em um private ou se ele tiver, ele vai estar ali na rabeira. E ele está inserido num aquário, usando o termo que a Tati falou, de 500, 600, 700 clientes de um banco de alta renda. E quem é esse cliente? É o cliente que ele tem, não necessariamente 1 milhão de reais, ele tem ali uma renda acima de 10 mil, mas ele pode ter uma renda de 10 mil e está tomado em 300, 400 mil, ele pode ter 150, 200 mil reais. Então, assim, às vezes o cliente de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, ele está junto num aquário, num modelo pasteurizado ali de atendimento e sufocado, porque assim, você não consegue, de outros que não estão sempre a ver. Então, quando você importa esse modelo que já é mais presente em multi-family office, em private, você mostra essa filosofia para esse cara, quando você vende a filosofia em si, é aí que ele vê valor. Então, eu acho, enquanto a gente não consegue transformar isso, a gente tende a ir para o lugar comum, a fazer como os vários assessores, vários escritórios, tira dali porque rende menos e aqui vai render mais. Isso é uma falácia. É, é o que eu costumo falar, assim, a gente não vende taxa, hoje, se eu quiser trazer um cliente por uma carteira sugerida, eu posso montar a carteira e pintar a carteira de dourada, de ouro, eu vou fazer um comparativo lindo. A gente falou isso no outro episódio. Mas não é isso, assim, às vezes, a mesma carteira que eu estou montando, o vizinho também tem essa mesma carteira para oferecer, tem os mesmos produtos para oferecer, eu acho que o que faz a diferença ali é o cuidado e a preocupação que você tem com o cliente, né? Com os objetivos dele. Com os objetivos dele, enfim, porque hoje você receber uma transferência e distribuir esse dinheiro, isso é fácil. Isso é a parte mais fácil desse trabalho. Isso é a parte mais fácil, né? Agora você tentar em conjunto entender os objetivos do cliente e montar um plano de ação que esteja de acordo com o propósito dele, né? Pensando também em outras linhas, a linha de sucessão, por exemplo, que é super importante dependendo ali da faixa etária do cliente. Isso dá mais trabalho, né? Isso requer mais tempo, isso requer muitas conversas, isso requer envolver muitos especialistas e trazer algumas soluções para o cliente, né? Então, isso é um exemplo, né? O que eu quero dizer é que hoje em dia essa parte de investimento, o mercado ele foi ficando muito robusto ao longo dos anos, né? Então, há um tempo atrás só tinha uma corretora, hoje a gente tem um monte de corretora que distribui diversos produtos, né? São os mesmos, né? Comodity. O produto é comodity. E são os mesmos, entendeu? E acho que não é isso, isso ele acaba vindo de uma forma secundária, né? É claro, quanto que eu preciso que a minha carteira renda para que eu tenha a qualidade de vida lá na minha aposentadoria, né? Para que o meu dinheiro não acabe. Eu acho que está muito mais nessa linha, né? De quanto que a gente pode gerar de renda através da carteira do cliente e até onde ele pode ir também, né? Porque... É um meio, né, Tati? Não é um fim em si mesmo, né? Exatamente. É um meio para chegar em algum lugar. É um meio para chegar em algum lugar e não um fim. Muita gente trabalha a rentabilidade como um fim. Eu acho que isso aí é o caminho mais fácil. Mas eu acho que é o caminho... É o discurso mais óbvio. Mais óbvio, mas é o discurso que não se sustenta no longo prazo. Eu acho que naturalmente a gente vai caminhar para o mercado de serviço como é o mercado lá de fora. E sabe como é que eu percebo isso? Quando eu converso com amigos que estão em banco, a minha esposa trabalha em banco ainda. Aqui a gente não está fazendo uma... Ah, um é bom, o outro não é. isso, mas é uma constatação de realidade. Eu acho que é dever nosso também, dado esse amadurecimento do mercado. Quando eu pergunto para alguém de banco, por exemplo, as pessoas tendem a colocar todos os escritórios, todos os players do nosso mercado num mesmo bolo. E como a Tati falou, hoje você tem várias corretoras, você tem dentro do BTG... Várias formas de trabalhar, né, João? 120, 130 escritórios na concorrência, outros mais. Mas quando você entende que existem... Dentro desse universo de assessoria de investimentos, de corretora, existem diversas maneiras de se trabalhar. Existem diversos métodos e modelos de negócio... Vencedores, né? Vencedores. E assim, aqui... O meu é... A gente confia muito no nosso modelo, mas ele não é o único. Ele não é o único. Então, assim, quando você consegue educar, principalmente esse profissional que está em banco... E acho que o próprio mercado ele vem se mostrando, assim... Ele vem dando... Fazendo inserções, se comunicando um pouco melhor. Eu acho que isso também é a razão desse aumento de movimento de procura, desse aquecimento natural que o mercado tem. Quando eu falo para as pessoas, às vezes... Que eu falo rapidamente, né? Assim... Eu não gosto muito de aprofundar fora do meu ambiente de trabalho, mas quando eu vou falar mais ou menos como a gente trabalha, mas eu não imaginava que era assim. Para mim era assim. Ela tem um padrãozão, um estereótipo no mercado. Então, isso... Nessa transição é legal falar porque, assim, a Tati e o Miguel, além deles serem sócios, a gente faz... A gente capitaneia. Eles capitaneiam muitos projetos aqui. A Tati, ela capitaneia um projeto de... De... De tutoria que é um... É uma fase do nosso onboarding aqui. Porque antigamente esse cara, ele saia do mercado, ele saia do banco, ele entrava numa corretora e aí... Vai lá, meu filho. Toca aí. Como é que esvazia o copo, né? É, como é que esvazia o copo. Como esvazia o copo. Então, o mercado foi percebendo que para você reter e para você preparar, não basta você trazer o cara e falar, olha, você tem que captar isso aqui, vem. Você não pode ter uma métrica binária em cima desse profissional. Você tem que preparar. Você tem que multiplicar a tua cultura. A cultura do teu escritório, do teu modelo de negócio. Porque ele enraizando isso, que não é da noite para o dia, não é, Tati? É, demora um pouquinho. Facilita. O que você percebe muito nesse processo de treinamento? As dificuldades continuam as mesmas? A importância de estar lá do lado, ali? Sim. A gente tem diversos perfis entrando no escritório, né? E cada perfil tem uma particularidade, né? Eu diria que esse não é mais um projeto, já é algo que já acontece tem mais ou menos uns dois anos, mas o foco é disseminar a nossa cultura. Por quê? A gente acredita que é um modelo que dá certo, a gente vê dando certo. Então, o resultado, mais uma vez, ele é consequência do nosso modelo de negócio. é difícil, não acontece da noite para o dia e a gente precisa, de fato, esvaziar o copo, seja qualquer perfil que chegue aqui a esvaziar o copo. Uns demoram mais para esvaziar esse copo, outros demoram menos, cada um tem sua curva ali de aprendizado, né? Outros não vão se tornar aderência ao modelo, né? E outros não conseguem esvaziar o copo, né? Então, é, mas, é uma forma da gente ficar mais próximo das pessoas, né? E conseguir identificar os gaps e conseguir ajudar no desenvolvimento delas para que elas realmente se sintam parte da empresa, né? Elas se sintam responsáveis também pelos nossos objetivos. E a gente acredita muito que essa proximidade, ela tem muita relevância nesse sentido. Então, a gente segue e a gente vem amadurecendo muito com o tempo, né? Na época que eu entrei não tinha. E, assim, as pessoas se adaptam, né? Assim, eu, em algum momento, eu me adaptei. Não foi da noite para o dia, né? Eu fui ali, sentava com um, sentava com o outro, não sentava com ninguém, olhava para o teto, li um negócio, mas, assim, em algum momento ali, que eu não sei qual, eu comecei a absorver as coisas e conseguir aplicar, de fato, ali o modelo, né? Hoje, já há algum tempo, a gente já tem uma estrutura onde a gente pode fazer isso de uma forma mais fácil, né? Então, a pessoa, ela tem... A transição é muito mais fácil hoje em dia. A transição hoje é muito mais fácil. Acomoda a tomada de risco, até pelo aquecimento do mercado. Você... Existem diversas maneiras de você, assim... Óbvio, o teu mindset é de mudança de vida, você vai ter que construir algo, mas essa virada de chave, ela é muito mais sutil hoje em dia. Mas, quando a Tati chegou, assim, ela teve que abrir a trilha no meio da mata, né? É mais fácil você entrar numa mata que a trilha já está ali aberta, tem uma guia, tipo, fala, olha pra cá, vira ali, vira pra lá. É mais... Entendeu? Mas você tem o advento do pioneirismo, né? Quem começa antes? Você... Não, então tu dando respeito. É, é por isso que eu falo que a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai vendo e... E a gente que começou mais cedo, né? A gente tem algumas experiências já guardadas, né? E essas experiências, elas servem pros novos que estão chegando, né? E serve como aprendizado mesmo. Então, por isso que as trilhas, elas já estão mais ou menos ali organizadas, né? Mas se alguém chegar com uma trilha diferente que faça sentido pra gente, também tá tudo ótimo. Não tem uma verdade, a gente é um app, né? Não, não é. O app, ele tem uma funcionalidade, mas a gente tem que estar sempre se atualizando. Se esse app se torna obsoleto, né? É, eu vejo assim, e uma coisa que eu aprendi ali na Marra, nessa linha de aprendizado aí com o tempo, nossa, tem clientes que eu trouxe lá, sei lá, há sete anos, mas que eu trouxe da forma errada, da forma não muito alinhada com como a gente trabalha, assim, sabe? Sem impactos de longo prazo, sem objetivos de comum, sem divisão de responsabilidade, sem um jogo bem combinado. E, cara, assim, se eu pudesse voltar, talvez as pessoas, alguns que ficaram pelo caminho, não seriam meus clientes hoje. Então, assim, eu acho que, então quando a gente senta do lado da turma que tá entrando agora, seja que veio de banco e tem que esvaziar o copo, seja quem tá vindo do zero, a gente tá falando porque a gente tá sentindo na pele o custo que não chega no curto prazo. Porque no curto prazo é tentador. Não, traz o cliente, fica, abre a conta aqui, bota... E, assim, você não tá dando o comando... Você não tá gerando valor. Você não tá gerando valor, você não tá dando a direção, você não tá se colocando como alguém, como uma figura consultiva, você tá se colocando como uma figura operacional, resolvedora de demandas. Então, assim, isso no curto prazo, legal, você resolve alguns problemas ali de curto prazo. Tem a Tati, colocou bem, nossa, a gente vem, a gente sai de renda, a gente tem renda, para de ter, a gente tem... Os custos continuam. Então, assim, no curto prazo isso funciona, mas a conta vai chegar. Combine o jogo desde o começo, assim, você se coloque de uma forma consultiva, você, sabe, enfim, combine bem com o cliente desde o começo. O combinado, ele não sai caro e o combinado, ele tem que ser feito já na nossa primeira reunião, né? O que que o cliente espera da gente e o que que a gente pode entregar para o cliente. Isso tem que ser muito claro desde o início, porque vai evitar frustrações. E você... De ambas as partes. De ambas as partes, né? Porque quando o jogo não começa bem alinhado, a tendência de ter, vamos lá, atritos, né? Ao longo do tempo, é muito maior, né? Então... E você, assim, quando você tem tudo muito claro, muito transparente e muito definido já do início, já te gera uma tranquilidade enorme para você trabalhar, porque tudo que você falar para o cliente já estava ali no combinado e tudo que ele te disser e tudo que ele fizer já estava ali no nosso combinado. E revalidar esses combinados também é muito importante, né? esses combinados, porque não depois de um ano vamos sentar aqui e vamos ver como foram nossos combinados, né? Vamos ajustar aqui, vamos seguir nesse caminho, vamos fazer diferente, enfim. E regularmente ir acompanhando esses combinados, né? Porque a gente está falando de um planejamento de longo prazo. E a relação, ela não pode ficar desequilibrada em momento nenhum. Não. É um momento onde seja só bom para o cliente ou só bom para você. até porque isso é até um questionamento muito... É um argumento até raso, eu acho, que o mercado usa às vezes para combater mas esse cara ele está ganhando dinheiro nesse momento que ele faz então ele está te operando. Hoje em dia, gente, o cliente percebe. Ele pode... O cliente... O assessor ele pode estar tendo uma relação desequilibrada nessa dinâmica de produto, de remuneração, mas isso certamente não vai durar. A conta chega. A conta chega. A conta chega. A conta chega. E não adianta, assim, em algum momento quando você é injusto, né? Vamos colocar assim, você... Você sofre depois. Você perde o que é mais importante que é, de fato, o cliente, né? Então... Você quebra a confiança. Você quebra o casco ali. Você faz uma rachadura no casco, o navio começa a entrar água. E tudo que você buscou, né? Durante todo o tempo de relacionamento vai pra água abaixo. Geralmente, quando você perde a confiança em alguém, essa confiança, ela não é... Ela não volta, né? Assim, dificilmente ela volta. Aliás, eu particularmente nunca via voltar, né? Eu não tô nem falando de questões profissionais, mas nas relações interpessoais também, enfim. As profissionais são relações interpessoais, né? Sim. Não dá antes de qualquer coisa pra dissociar. Antes de qualquer coisa ela são essas. Os seus problemas você deixa na porta do trabalho. Não existe. Não existe. Você tira o cérebro, bota o cérebro aqui. Tudo uma coisa só. Não tem como, né? É tudo uma coisa só. A vida financeira dos nossos clientes é a extensão da vida dos nossos clientes. Sim. Por isso que a gente, aqui dentro, a gente fala muito de você conhecer a pessoa antes do investidor. O investidor, ele vai ser um, né, um fantoste ali, uma marionete da pessoa. Vai ser uma parte do todo que é essa pessoa. É isso. Exato. É um apêndice dela. É, é um apêndice. E, óbvio, sempre estabelecendo essa relação de ganha-ganha, porque pra longo prazo, quando a gente fala de... A gente usa muito, né, na nossa ciência, perenidade, longevidade. E quando você faz isso, se você desequilibra a relação em algum momento, isso se quebra. Então, mantendo essa ótica de equilíbrio, de ganha-ganha, de relação win-win, que se fala muito aí, né? Ganha-ganha, né? A tua transição, focando mais em você, porque o Miguel foi uma construção, né? Aquele ponto de interrogação, não só da dificuldade, do risco, mas será que eu vou conseguir ganhar dinheiro? É possível, né, Tati? É. Assim, isso... Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Ser bem remunerada pela minha atividade? É, ser bem remunerada. Assim, eu vou ser bem sincera. Deixa eu entrar aqui. Pode continuar. Isso foi uma questão que me... que me tirou várias vezes de sono ali, no início da carreira, né? Eu diria que a carreira ainda é nova, porque eu só tenho cinco anos nessa carreira, mas... Você cogitou não fazer a transição? Não, eu... De primeira eu fiz, mas teve um período em dois mil e... Dezoito ali, não foi antes. Não, foi dezenove. Não, dezenove. Dezenove, eu pensei em desistir. Foi bem difícil. Dezoito foi ótimo, né? Dezoito foi maravilhoso. Dezenove foi um caos, né? E aí eu pensei em desistir e cheguei e quando você perde o foco, foi o que eu falei, você perde o foco. Você cega, não é? Você cega e tudo que vem a você parece uma excelente oportunidade. Uma excelente oportunidade que é diferente daquela que você está ali naquele momento, né? Mas eu... Eu desisti de desistir. Eu falei assim, não. Eu, cara, por tudo que eu passei, né? Eu fiz... Poxa, eu saí do... De uma instituição onde eu estava bem. Enfim, estava bem. Decidi mudar a minha trilha de carreira para fazer algo e vou desistir? Não, não vou desistir. E aí eu me recompus, né? E... Dei foco, disciplina, voltei para o trilho porque eu estava me perdendo e de lá para cá as coisas começaram a dar certo. Está tudo na sua mente, né? Da forma que você lida com os problemas, né? Você pode lidar com o problema. Bom, eu tenho um problema. Eu tenho uma questão que está me incomodando. Eu já tenho esse diagnóstico e eu vou montar, criar planos de ação para que eu saia desse diagnóstico, né? Que eu mude ali o meu trilho. Ou você pode olhar e falar assim, não, eu estou nesse diagnóstico, não tem jeito, eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer outra coisa. E aí é tudo... É tudo a forma... O jeito que você olha para a situação, né? Eu acho que se de fato você teve um... Por que o meu objetivo mudaria em uma diferença de dois anos? Né? Será que eu tinha me enganado? Será que não era aquilo? E eu vi que não, eu não me enganei. Era aquilo realmente só que eu precisava me restabelecer, né? Precisava focar novamente. E assim eu fiz, né? E a partir do momento que eu fiz isso, eu busquei outras coisas, busquei outras alternativas para as dificuldades que eu estava tendo dentro da empresa. e a minha vida mudou, assim, eu hoje, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma remuneração maior do que o que eu tinha no banco, né? Em pouco tempo, vamos dizer assim. E hoje as coisas acontecem naturalmente, sem nenhum esforço, assim, é de relacionamento mesmo. O seu domingo à noite é mais feliz hoje do que era, né? Você não pensa, nossa, amanhã tem que... Quando vem aquele fantástico, eu falei, ah, meu Deus, é amanhã. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Não tenho mais isso, né? Assim, eu, de boa, se eu, eu trabalho... Tem dias mais difíceis? Tem dias mais difíceis. Como tem dias também que eu estou super animada... Não é comercial de margareira, né, gente? Vamos lá. Como tem dias também que eu estou super animada a trabalhar no final de semana. Tipo, para mim, eu não estou perdendo meu tempo trabalhando no final de semana. Pelo contrário, eu estou organizando minha agenda, eu estou... organizando minhas reuniões com os meus clientes, eu estou vendo coisas importantes para serem tratadas. E aí, eu começo até, às vezes, a semana muito melhor, porque eu já tenho tudo organizado. E assim, a fala, eu trabalho no fim de semana, não tenho vida... A tua vida hoje é muito mais equilibrada do que a era. Muito mais. Assim, não tenho comparação. Minha qualidade de vida hoje, ela é... Hoje eu tenho qualidade de vida, né? Vamos dizer assim. E antes não. Até porque antes a minha estrutura também era um pouquinho diferente. Eu trabalhava longe do banco, então... Morava. morava longe do banco, eu gastava muito tempo de deslocamento, isso também, de uma certa forma, ela mina a sua energia, né? Mas... Aí eu fiz algumas transições, hoje eu trabalho perto, mesmo que eu não trabalhasse. O horário é flexível, essa coisa de você ser autônoma do seu tempo também é muito legal, porque você não precisa... Se bem utilizado, legal. Se bem utilizado. Você tem que ter uma organização muito boa, assim, de agenda, você tem que ter ali seus objetivos com seus clientes, organizar a sua agenda que tudo dá certo. Agora, de fato, quando você não tem horário, quando você não tem que bater ponto, né? E você não tem uma agenda organizada, você se atrapalha. E aí precisa de muita responsabilidade ali pra você conseguir administrar isso. Então, como tem dias, durante a semana, que eu não consigo fazer aquilo que eu me predispus a fazer, eu faço final de semana quando eu tenho tempo. E se não tem tempo, tudo bem. Eu me organizo pra próxima semana fazer e vai. Mas o que eu digo hoje, né? Hoje, se eu tiver que fazer alguma coisa no final de semana, tá tudo certo. É o que eu gosto de fazer, é o que vai me deixar tranquila e tá tudo bem. E você não conseguia visualizar essa qualidade de vida até você tê-la. Até eu tê-la. Porque a gente acha, não, não vai dar, não vai consertar. Vou te falar, quando eu fiz essa transição, eu nem achei que eu fosse estar nesse patamar hoje, tá? Porque tá tudo muito bom. Assim, tá tudo ok. Não criar um problema, então. Não, não, por favor. Tá tudo muito bom, não é pra criar problema. Entendeu? Deixa eu ter um pouquinho de férias ali. Tá tudo certo. Tem ali meus desafios, meus objetivos, mas eu vou lidando com eles, vou encontrando formas, vou buscando formas. Claro, não vou te falar que é tudo muito fácil, eu consigo todos os meus objetivos todos os meses. Não é. Eu tô ainda em fase de aprendizado ali. Eu vou estar sempre em fase de aprendizado, né? Mas eu não esperava que em tão curto prazo eu estivesse nesse patamar que eu tô hoje. E as pessoas esquecem, né, amigues, que na vida tudo é um processo. É, então. Tudo é uma construção. E falando um pouco do... Fazendo um paralelo com o que a gente falou no outro episódio da bala de prata, às vezes esses profissionais estão tão angustiados e sufocados no modelo que eles vivem, que ele quer sair dali um pouco como fuga, eu quero buscar algo novo e ele quer ter esse... Essa construção de felicidade ali muito rápido. Não, você vai ter que roer. Tem processo, né? Ralar. Pra você chegar num voo de cruzeiro, você tem que construir, você tem que gastar a sola de sapato, você tem que aprender, você tem que ter um espírito de aprendiz, a gente falou de humildade intelectual, né? A gente fala, cara, esvaziar o copo. Cara, e transformar. Você tá construindo uma nova vida, você tá construindo uma nova atividade. Isso é bem legal, assim, eu acho que nesse processo desse mercado, por ser um mercado ainda relativamente novo aqui no Brasil e por a gente estar numa empresa que também é relativamente nova, muito do que a Tati falou eu acho que tá inserido no que convencionalmente se chama de cultura empresarial. Então, assim, a gente tá num mercado em ebulição, numa empresa nova, formada por pessoas de cabeça aberta, de boa formação, de bom trânsito. Então, eu acho que a gente vem construindo, né? Assim, e aperfeiçoando uma cultura dinâmica, não estática, né? E isso acaba dando muito senso de pertencimento, de propósito. E isso, pra quem, como eu, que diferente da Tati, cheguei, sem ter cliente, sem ter muito, assim, construindo do zero o negócio, você ter esse senso de pertencimento, essa ideia de longo prazo, isso é muito legal. Isso fala assim, cara, vale a pena enfrentar esse deserto, né? De cliente, de aquário pra pescar, porque vai dar certo, porque tem algo por trás disso, que eu faço parte da construção, porque eu construo junto, dado que o mercado em ebulição, dado que é uma empresa nova. Então, eu acho que esse, essa construção, ela é muito, ela é legal, assim, eu acho que isso, isso que faz com que a gente, final de semana, quando a gente pega, abre o computador pra fazer, ou pra pensar, a gente tá fazendo aquilo porque aquilo é parte da gente. Essa, assim, eu acho que a principal, assim, dificuldade que muita gente encontra no sistema bancário, as pessoas não se veem pertencendo às instituições. É porque... Por que eu vou gastar no final de semana se... Exato. Sabe, quem sou eu pra instituição? O foco tá no resultado, né? Eu acho que é isso, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso, né? O processo, o como fazer, ele não tem, ele não tem muito peso, você tem que fazer. Como fazer... E o porquê fazer? O porquê fazer? E o porquê fazer? Não tem, você, dentro de uma instituição como essa, como é, nessa estrutura, você foi contratado para dar resultados, né? Isso é um número. Você é um número, né? E, e quando você entende que o resultado, ele é secundário, porque ele é oriundo de um processo, é mais fácil, ele vem naturalmente. Você precisa trabalhar o processo, você precisa se aperfeiçoar no processo, você precisa se reinventar, às vezes, no processo. O resultado, naturalmente, ele vem. É a mesma coisa quando você quer fazer uma dieta que é perder peso. Você pode fazer uma dieta restritiva, perder 10 quilos no prazo que você estabeleceu perder e depois você voltar tudo de novo, né? Encontrar 15. Encontrar 15 depois ou você pode partir para uma reeducação alimentar. Pelo processo de reeducação alimentar, você está, é um processo. E essa, essa perda de peso, ela vem naturalmente. Mas eu falei da questão do processo, assim, no nosso mercado, eu digo, acho que muito pela gente, pelo ambiente que a gente tem, esse processo, que é um processo que não é fácil, que não é natural, que não é instintivo, que não é propaganda de margarina, por que a gente se propõe a encarar esse processo? O que nos faz não ficar chateados no domingo à noite? O que nos faz abrir e trabalhar no final de semana? Porque a gente faz parte desse processo. É, não, é justamente a percepção da relevância que temos na construção de algo. E dificilmente a gente vai ter empresas que já vêm prontas. A gente tem falado muito disso, nos nossos treinamentos internos, assim, eu acho que eu vou pegar esse gancho seu, eu vou até falar como o mercado vem até mudando até a nomenclatura. Era o mercado de agentes autônomos, hoje é o mercado de assessoria, de investimentos. Por isso que eu falei, ele caminha para esse mercado, para esse viés de advisor que é lá fora. E cada vez mais você vai precisar também ter estruturas de empresas, lugares onde você tem que ter muito mais do que uma cadeira para o cara trabalhar. Não é um compilado e uma aglutinação de autônomos, não. A gente está construindo algo. E a gente fala muito, o Daniel Coyle, do livro The Culture Code, ele fala muito isso. As pessoas, elas querem um ambiente onde, fala-se muito de segurança psicológica, um ambiente onde elas se sintam seguras de expressar suas opiniões, onde elas vejam que elas vão ser ouvidas e elas não vão ser rechaçadas por emitir suas opiniões. Ambientes que tenham propósitos muito bem definidos, propósitos muito claros, e aí é o senso de pertencimento. Você tem que hoje, para você reter talentos e para você contratar talentos, ter muito mais do que uma boa remuneração, do que uma boa planilha, do que um bom sistema. Você tem que ter um ambiente favorável, você tem que ter algo onde esse novo profissional, entendendo que é uma fase de transição, que existem dificuldades, que existem mudanças de mentalidade, ele vai encontrar um ambiente seguro, ele vai encontrar um ambiente favorável e que ele pode estar inserido por N projetos, partnership, por construção, por liderar projetos simples ou por simplesmente fazer, tocar ali a vida de um cliente, mas ele tem a visão do todo. E olha como é que as coisas conversam. A gente falou de relação interpessoal, a gente falou de modelo de trabalhar com os nossos clientes e cultura organizacional da empresa. Eu acho que o que é muito legal no que a gente faz e aonde a gente faz é que essas três frentes são muito parecidas, elas são muito humanizadas. O atendimento ao cliente e a estrutura organizacional de cultura, elas são muito humanizadas nesse sentido. Então, isso eu acho que é algo que há muita coerência na forma como a gente se propõe a atender os nossos clientes e com a forma como a gente lida com a construção de um negócio. Eu acho que assim, são pactos de longo prazo, são decisões compartilhadas, é um jogo bem combinado, é o senso de pertencimento, é aquele negócio não predatório e é uma relação sempre muito horizontal. Eu acho que não vim de banco, mas a minha percepção, sempre que eu vejo pessoas que fizeram a transição que a Tati fez, é assim, o cara, é aquilo ali, ele está ali. O João mencionou, o cara saia de unha para outra, por quê? Porque independente de onde ele estava, ele era mais um. não fazia diferença o cara estar no banco A, no banco B, no banco B, Entende? Sim, sim, não tinha um pertencimento. Não tinha um pertencimento. Ou até tinha, mas ele se enxergava muito distante daqui. Muito distante. Tinha pertencimento, não tinha propósito, ele não estava inserido ali no propósito daquela instituição. O que a gente tem muito hoje na nossa cultura ali, organizacional, é o nosso clima, né? Eu acho que o que pode destacar ali é o nosso clima. A gente trabalha num ambiente extremamente seguro, a gente compartilha as nossas vulnerabilidades, ali não existe nenhum tipo de herói, né? Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, sofrendo as mesmas coisas e vibrando e... Compartilhando dificuldades. Exatamente. Como também celebrando, né? Cada sucesso que a gente tem, né? Cada objetivo ali alcançado. E mesmo que não tenha conquista, celebrar, celebrar é importante para você manter essa chama acesa, manter essa... Uma coisa que eu acho que aí é até um contraponto legal e provocativo que eu acho que vale a pena trazer para a conversa, como que a gente lida com isso, dado que essas gerações mais novas, elas são muito precoces. Então, isso tudo de senso de pertencimento, isso tem que ter. Mas para essa turma mais nova, é curioso, porque parece que isso tudo está dado, tem que ter, é algo que sempre foi assim, tem que ser assim, eu quero tudo para ontem. Então, assim, eu acho que da mesma forma que a pessoa que ficou lá 15, o João, em outra conversa, entregou a idade dele, ele falou que atende clientes de pessoa física há 20 anos. Quase 20. Quase 20. Pode ser 10, 10 é quase 20, faltam 10 só. Assim, essa pessoa, por mais que ela não tivesse esse senso de pertencimento, ela tem um negócio muito importante, ela tem horas de voo, né? Então, assim, a Tati ficou muito tempo no banco, você ficou, enfim, menos tempo que o João, com certeza, mas você ficou um bom tempo. mais nova também. exato por isso. Mas você ficou um tempo no banco, assim, e agora a gente... Claro que ela é mais nova. Agora, esse ambiente seguro e essa experiência, como que a gente, assim, aí é uma pergunta nossa, assim, como empresa, como que a gente concilia isso com essa pressa dessa turma mais nova que está saindo da faculdade agora, 20 e poucos anos, entendeu? É um desafio, acho que do mercado inteiro. É um desafio do mundo, em geral, né? Aí fala-se muitas gerações, né? São X, Y, B, 1, J, o mundo vai se transformando e a gente tem que conseguir, não necessariamente ter a resposta, mas buscar caminhos para você acomodar. Uma coisa você já deu aí na tua colocação, essa geração não é remuneração, necessariamente. Não. Não é... Não são os caminhos e os predicados óbvios ali que uma empresa, que uma relação de emprego, uma relação de trabalho tem que ter. Eles buscam outras coisas. Eu acho que o desafio é como você dá perenidade, como você consegue construir com esse cara que é mais novo, que eu estou dizendo que tem na casa dos menos que 25 anos ali, uma relação de vínculo. Eu acho que um caminho bem interessante é você dar ouvidos. Antigamente existia um estigma, né? Ah, o estagiário, faz aqui. Não são necessariamente estagiários. O cara era o executor. Hoje não. Hoje você tem que ter esse canal aberto e ouvir de fato. Você mostrar para ele que ele está sendo ouvido e possivelmente algumas ideias dele estão sendo executadas. Aí está muito de ambiente seguro do cara falar. Não adianta você olhar para o jovem como se ele fosse... Ah, uma peça inconstitucional. Uma hora vai chegar a hora dele. Sim, uma hora vai chegar, mas esse cara, ele precisa de um feedback aqui de... Ele tem que ter aquilo ali muito aceso o tempo todo. Então, se ele não é ouvido, se ele não é inserido de alguma maneira, ele... Se desmotiva, né? Vou para outro lugar. E aí, óbvio, enquanto essas questões vão sendo respondidas com a maturidade da sociedade, com o amadurecimento da sociedade, você sim, você vai ter o risco de uma saída maior. Você vai ter o risco de um... Assim, não tem nada a perder. Você vai conviver com isso, né? Eu acho que a convivência, essa cultura organizacional muito bem definida, esse propósito, esse clima organizacional que a Tati falou aqui, são questões que você pode dar de interesse, dar como uma isca para essas pessoas. Pô, aqui é legal. Eu vou continuar. E aí, óbvio, da mesma forma que a gente está aberto a eles, eles têm que perceber isso, eu acho que também é um desafio para eles estarem abertos a gente. Porque, na idade deles, e aí eu estou falando assim, eu falo de uma pessoa, vou entregar a idade de novo aqui, se eu falo de uma pessoa que tem menos de 25 anos, eu estou falando de uma pessoa pelo menos 15 anos mais nova que eu. Então, assim, mas a quantidade de informação, a quantidade de insights, de acesso a tudo que ele tem com essa idade é muito maior do que a que eu tive, do que você teve, do que ela teve. Então, assim, a cabeça é diferente. A cabeça é diferente. Os anseios são diferentes. O senso de urgência é diferente. O senso de urgência é diferente. As impaciências... E eu dei o exemplo do morango aqui no outro episódio, que eu vou repetir, eu brinquei, Tati, que eu falo, na minha época, morango era uma vez por ano. Fruta tem época, até hoje é assim. Só que hoje você consegue, você vai comer morango naquela época, nem lembro qual é a época do morango, mas hoje você consegue ver morango na feira, no mercado, o ano inteiro. você criou a sociedade, a indústria, ela se desenvolveu para você conseguir produzir morango o ano inteiro. Só que tem uma coisa que você não muda nessa história, que é o tempo que o morango demora para crescer. Isso você não muda. Ou seja, por mais que você tenha morango o ano todo, aquele morango continua levando três meses para sair da plantinha, sei lá, são três meses, até o morango. Então, isso você não muda. Então, a gente transportar esse tipo de reflexão para a cabeça deles, cara, você pode ter uma velocidade melhor. Eu sei que a sua velocidade é maior, mas tem coisas que são orgânicas, que são, que você não muda a velocidade. Se você percorrer, o tempo que você vai levar na média para percorrer de carro 100 metros vai ser o mesmo. Se você tiver com Ford 1900 ou com a Ferrari, qual a diferença? A Ferrari, ela vai ter mais tecnologia, ela vai ter mais conforto, mas você não vai conseguir imprimir em uma distância muito curta ali uma diferença tão grande de performance independente da velocidade. Porque você não vai conseguir atingir ali um 0 a 100, 100 metros ali, talvez com a Ferrari até consiga, né? Estou dando a carteada. Mas assim, mas eu estou dizendo, tem coisas que você não consegue mudar, que são ali entrópicas mesmo. É o tempo de maturação. É, você consegue imprimir velocidade, você consegue dar espaço para ele crescer, você consegue fomentar essa, transformar essa ansiedade dele em algo produtivo, mas a hora de voo você não consegue. Não ensina, né? Ele aprender sobre relacionamento com o cliente da noite para o dia, ele não ensina, ele tem que ter o espírito de aprendiz, tem que estar aberto a estar junto com quem tem mais horas de voo para ter uma troca. Horizontalidade, isso é uma coisa, essa geração não se dá muito bem com top down, manda quem pode, obedece, aliás, isso já foi, né? E aí eu acho que você vai construindo, por isso que é bom ter um time heterogêneo, você ter um time de gente que tem mais rodagem, um time de gente que está em formação, eu acho que vai ser sempre assim, uma complementaridade de talentos, o que a gente fala, mas a geração é mais complicada mesmo, é mais difícil, a gente está aprendendo muito com eles. E o que vocês veem aí de hoje para esse cara que está, assim, o mercado está aquecido como ponto, ponto de tomada de decisão para ele escolher o escritório A, o escritório B, o que vocês veem como ponto, se é que tem algum ponto nevrálgico para essa tomada de decisão dele? É remuneração, é estrutura, é ambiente? Eu vou mais pela estrutura, pela cultura, né? Eu acho que é o que é o que a gente tem de melhor, assim, né? Porque a remuneração, a gente, se a gente consegue ele pela remuneração, ou a gente perde ele depois pela remuneração, né? Então, se é fato, eu acho que é estrutura, é cultura, é isso. E você, Miguel? Concordo plenamente, eu acho que é ambiente, ambiente e cultura empresarial. Eu acho que você está inserindo num bom ambiente, numa cultura que, valores que, assim, sejam alinhados aos seus, né? A remuneração vai ser consequência. É, porque existem armadilhas, né? Armadilhas muito sedutoras, né? Você vê, às vezes, um lugar que está te oferecendo algo que está muito fora do que o padrão está te oferecendo, às vezes você se seduz por isso e vai, mas... Mas pode ser um trabalho, assim, predatório, um negócio que vai te cansar, e sim, eu acho que... E tem pessoas que vão ser aderentes a esse perfil, vai funcionar, eu acho que, assim, busque algo que, assim, foque no intangível, o tangível vai ser consequência, eu acho. É, vai ser consequência. Eu acho que a gente tem muita estrada nesse mercado ainda, né? Estava, estive nos Estados Unidos, agora há pouco, numa feira do mercado de advisor lá, eu digo que a gente está 20, 30 anos atrás, nesse mercado, a gente tem muita estrada ainda para percorrer, as pautas que hoje transitam lá são pautas que a gente está muito distante ainda, né? E aí, enfim, eu acho que para aquele que está na dúvida de entrar nessa atividade, é um mercado que tem muito a andar ainda, é um mercado muito próspero, é um oceano azul, como a gente costuma dizer, e é um mercado que está em amadurecimento. por mais que já muita água tenha passado debaixo da ponte, né? De 10, 15 anos para cá, eu acho que ainda tem muita coisa. Quem entrar, vai entrar no mercado ainda em crescimento. Ainda em crescimento. Ainda em crescimento. A gente está com quanto tempo já, mestre? Uma hora. Uma hora? É, estamos bem, né? Estamos bem. Outro, estamos bem, uma hora. Uma hora e meia? O papo está bom, é. É para não ser maçante aqui, não. E aí, gente, qual o diferencial da Jobim hoje em dia? para trazer gente além dessa cultura? Por que ele vem para a Jobim e não vem para o lado? Eu digo, não só nessa questão de cultura organizacional que vocês falaram, o que de aspectos práticos e técnicos e conceituais do negócio vocês acham que são vantagens competitivas para a gente? Eu acho que a gente se posiciona como, se posiciona e atua, né? Como uma boutique. Eu acho que isso é algo muito bom, nos diferencia bastante, a gente foca muito em qualidade, seja de quem a gente atende, seja de quem a gente traz para o time. Então, é um processo que começa desde o processo seletivo até mesmo no processo de onboarding aqui já mencionado. Eu acho que é um, é foco sempre na qualidade, né? Dos clientes e, assim, e nos planos internos de crescimento, eles motivam muito, né? Eu acho que a gente, a gente, isso não saiu, assim, ah, é uma ideia. Não, isso é a continuidade de algo que já vem dando certo, de algo que já vem funcionando, né? Então, acho que a gente já tem uma estrada percorrida muito próspera, né? Assim, um passado muito, muito vitorioso que nos permitiu chegar até onde nós chegamos e planos muito coerentes com o running que estamos, o pace de corrida que nós estamos até agora e sem perder a nossa essência. Eu acho que isso é o mais importante. Então, acho que a Jominha é um ambiente de muita coerência nesse sentido, seja nas relações humanizadas aqui já mencionadas, seja nos planos de crescimento futuros que conversam muito com o que houve já no passado e sempre focando na qualidade. Eu iria por aí. É, legal. Acho que o hub, a gente se titula como hub de soluções financeiras. Isso eu acho que é um ponto bem legal da gente também, né? É, porque a gente sendo um hub em soluções financeiras, a gente consegue auxiliar o cliente em todas as necessidades dele, né? Claro que ele não vai ter necessidades simultâneas, mas de acordo com cada etapa da vida do cliente, a gente vai ter uma solução para ele dentro de casa. Isso se torna muito prático para o cliente e bom também para a gente, porque está tudo concentrado num só lugar e a gente consegue atendê-lo melhor. E é, e essa estrutura nos ajuda a ser um ponto de referência para o cliente também, né? Ele sabe que ali, se for conversar com o Miguel ou com o João, ele sabe que possivelmente vai resolver a vida dele ali mesmo, entendeu? Então, não vai ter necessidade de procurar nada e nem ninguém ali fora do nosso, do nosso escritório. Então, isso é um ponto positivo também. Assim, eu vejo você conseguir atender o seu cliente de uma forma ampla, né? Então, isso é um ponto também. É, é ótimo. Acho que o papo hoje foi ótimo, pessoal. Acho que a gente falou bastante aqui sobre esse mercado, sobre as percepções de vocês, para quem está querendo entrar nesse mercado. Quem quer conhecer um pouco mais da Jobim, da nossa cultura, da nossa filosofia, a gente sempre está aberto, a gente boa. manda uma mensagem para a gente, mais uma vez, nos sigam, nos sigam nas nossas redes sociais, arroba Jobim Investimentos, LinkedIn Jobim Investimentos, nosso site, www.jobiminvestimentos.com.br, mandem mensagens para a gente, façam perguntas, deem sugestões, acho que é muito importante a gente ter essa troca. A Jobim é uma empresa que busca gente boa, uma empresa que tem franco crescimento e que quer dar para o mercado, não só a referência em como lidar, em como se lidar com o cliente, mas também dar para o mercado um pouco de conhecimento, compartilhar, dar segurança para esse investidor, para esse futuro profissional, para que esse profissional possa suprir essa tomada de decisão. Então, assim, conheçam a gente, a gente está aqui de peito aberto para todo mundo. Acho que é isso, não é, Marcos? Perfeito? Isso, perfeito. Obrigado pela presença de vocês. Essa foi a segunda edição do Novo Jobim Talks. Até a próxima, né, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.